Música Olá pra você que acompanha o SBT Notícias pela internet, mesmo depois da morte de uma turista inglesa em um acidente de lancha no Rio Negro, ainda há imprudência. Passageiros não usam os coletes salva-vidas e aqui no Amazonas apenas duas lanchas da capitania estão disponíveis para fiscalização. Aos poucos a lancha fica lotada com 25 passageiros. A embarcação desatraca. No entanto, todos lá dentro permanecem sem coletes salva-vidas. Em determinada hora do dia, a capitania fiscaliza as lanchas no porto da Seasa. Em outros momentos, a travessia é realizada sem nenhuma vistoria. E as fiscalizações não existem constantemente? Rapaz, aqui é difícil a fiscalização, aqui é difícil. Eu acho perigoso, né, mano? Mas eu preciso estar aqui em Manaus, né, que eu recebo meu benefício aqui nos bancos, né, que lá não tem o banco que eu recebo, aí fazer o quê, né? Já na Marina do Davi, zona oeste de Manaus, observe que nessa voadeira tem várias crianças. Todos os passageiros estão sem coletes. Esse senhor ainda tenta justificar a imprudência. Não dá medo atravessar o rio sem coletes salva-vidas? Não, nós temos aí, porque nós viemos dali pra cá, só. Ah, vieram de pertinho? É, próximo. Os acidentes podem acontecer num simples descuido. Entrar numa embarcação para fazer uma viagem aqui perto ou para mais distante é obrigatório o uso do colete salva-vidas. Mas nem sempre essa regra é respeitada. Amarildo, há 20 anos, trabalha no trajeto Manaus-Careiro da Vásia. Ele diz que os turistas respeitam as normas de segurança. Já os manauaras... Ainda mais nos finais de semana, que eles vêm passear e estão bebendo. Tem deles, quando entra na lancha, ele diz que não tem quem faça eles botar o colete. Não tem quem faça botar o colete. E a gente, às vezes, até invita às vezes de sair com a lancha alutada, porque dois, três não querem botar o colete. Segundo a Capitania dos Portos, apenas duas lanchas estão disponíveis para as fiscalizações. O que não é suficiente para vistoriar todas as embarcações que navegam pelos rios do Amazonas. Em épocas que tem aumento de movimento, por conta de feriados, a gente aumenta um pouquinho mais esse número de embarcações que ficam distribuídas entre a Manaus-Moderno e a Ceasa. E no final de semana a gente concentra muito nos locais de lazer, como Tarumã. 30 acidentes no Rio Negro com vítimas fatais foram registrados em 2012. Este ano, já são 19. O último acidente registrado pela Capitania, com o maior número de acidentes com vítimas fatais, foi em 2008. 48 pessoas morreram em um naufrágio próximo ao município de Maracapuru. O último que chamou a atenção foi a morte da turista inglesa, que morreu depois que a lancha em que ela estava colidiu com uma outra. Nesse caso, a gente abriu o inquérito, já está em andamento, já foram ouvidas algumas testemunhas, para a gente poder elucidar realmente o que ocorreu. Depois que o inquérito for concluído, ele será encaminhado ao Ministério Público. Quanto ao corpo da turista Julia Metcalf, ontem foi levado de avião para a Grã-Bretanha. Agora a gente chama a atenção dos motoristas, é que o trânsito na Avenida Pedro Teixeira foi alterado para obras de recapeamento. A Pedro Teixeira, lá no Dom Pedro, teve o trânsito restrito a uma faixa da via, no trecho entre o Sambódromo e o Hospital de Medicina Tropical. A interdição parcial ocorre até a noite de quarta-feira, para que o asfalto antigo seja totalmente retirado e em seguida seja colocado o novo pavimento. O controle do tráfego é feito por agentes do Manaus Tranche. Invasores de duas áreas verdes em Iranduba, na região metropolitana da capital, ainda continuam nos locais desmatando a floresta. Foi uma sessão movimentada, que teve como pauta as invasões de terra ao longo da rodovia Manuel Urbano. Ao fim, Hernandes Rocha, do PSDB, apontou um culpado por essa situação em Iranduba. O nosso problema habitacional de Iranduba é pequeno, não é grande. O problema habitacional de Manaus é maior. E nós não podemos ser responsáveis pelo problema habitacional do município de Manaus. Uma outra preocupação das autoridades são os crimes ambientais que têm acontecido ao longo da rodovia Manuel Urbano. Várias áreas verdes estão sendo desmatadas para a construção de barracos. Aqui, por exemplo, no quilômetro 4, onde está um grupo de indígenas, toda aquela área ali já foi devastada e ateada a fogo. Segundo a prefeitura do município, pelo menos 8 mil pessoas estão nessas áreas invadidas. Essas invasões tomaram o corpo, o povo, vamos dizer, 99% que não são do município, são pessoas de Manaus e de outros municípios. Na semana passada, nossa equipe flagrou invasores, ateando fogo em uma área verde, no quilômetro 36 da rodovia. Lourenço tem propriedades ao longo da estrada. Com medo de invasões, reforçou a segurança. Ele desmentiu a versão de que apenas índios são invasores. Em várias outras reportagens a gente pôde acompanhar, não só em loco, mas também através da vista aérea, carrões lá dentro, Hilux, carro de ponta andando lá dentro. Se são pessoas necessitadas, como é que eles vão ter um carro que vale mais de 120 mil reais lá dentro? No próximo dia 11, uma reunião entre FUNAI, Polícia Federal e Governo do Estado, foi convocada na tentativa de buscar uma solução para pôr fim às invasões na área. Veja a seguir, alunos intensificam a preparação para o Enem, que será aplicado em outubro. E começa amanhã a campanha de vacinação tetraviral para crianças. Agora são 10 horas e 47 minutos. A gente volta já.